Eu sei que já te perguntaram e tu vai responder que tu vai ser um ex-atleta Mas existe alguma possibilidade dessas que tu vai pensar em ajudar o moto Chegar pelo menos minimamente a presidência do moto Ou não, essa aí tá totalmente descartada Como presidente? Quem sabe um presidente do moto Com 37 anos, presidente já? Quem sabe, né? Tem tantos cases de sucesso aí O cara do Fortaleza, do Bahia, tinha 37 anos também Passa pelo menos a cogitar Talvez não seja agora com 37, seja com 38, 39, 40 A gente nunca pode dizer o que não Até como um torcedor, como um apaixonado pelo moto Não tem como eu falar assim, ah não, não vou ser Mas eu espero que as pessoas que estejam à frente Possam fazer as coisas acontecerem ainda Pra que possam dar certo E eu não tenha que chegar nesse nível Porque é muita responsabilidade Então pra você decidir assumir um clube Você tem que ter uma responsabilidade muito grande E eu não sei se Como é que vai ser o meu pós Parar dali como vai ser Eu tenho algumas coisas que eu tomo de conta Tem empresas Então eu tenho que pensar bem Porque eu quase não fico dentro da minha empresa Pelo fato de eu ser jogador E a hora que eu parar Eu vou ter que contribuir também nessa questão Tá ali Mas quem sabe né A gente depois que parar A gente pensa com calma Mas uma coisa é certa Ajudar o clube Com certeza Eu vou buscar ajuda Porque muitas das vezes as pessoas acham que Que ajudar o clube é você Botar do seu dinheiro Ah, bota o seu dinheiro lá Que vai estar ajudando o clube Mas não é bem assim A gente tem outras maneiras de ajudar o clube Trazendo recurso pro clube Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma convivência muito boa Com muita gente que pode ajudar o moto E é o que eu tô tentando ainda né Mesmo como jogador Mas eu tô tentando Mas eu ainda não consigo me ver hoje como atleta né Logo após eu Até porque também vai ter um tempo muito grande né Sim Já brincaram o pessoal lá de dentro do clube Ah, vira diretor Falei calma Vamos primeiro terminar essa parte aqui Pra gente pensar E eu vou deixar em aberto Porque não tem como eu falar assim Ah, vou, eu não vou Se dizer que pode criar uma expectativa Se dizer que não vai Também pode desiludir algumas pessoas Pois é, e eu sou do tipo de pessoa que Quando eu tenho a certeza que eu posso ajudar Eu falo assim como eu falei Falei, cara, eu quero terminar no moto Pra eu tentar ajudar Sim Então, de início a isso Eu quero muito poder ajudar né Eu sempre, esse é o As pessoas vão sempre me ouvir muito falando isso Rodrigo Porque eu quero poder ajudar o moto Que é o time do meu coração Entendeu? E também porque é bom pro Maranhão A gente ter Com certeza Quanto mais times a gente tiver E na elite é melhor Sim Porque valoriza não só o A nossa O nosso estado Mas valoriza o futebol do Maranhão Isso Cria oportunidade de De outros jogadores maranhenses Cria oportunidade de emprego Para as pessoas do Maranhão Então eu quero poder Eu como um maranhense Eu sou apaixonado pelo Pelo meu estado Então eu quero poder sempre Ah, que as pessoas Possam falar bem O Maranhão tem isso Tem aquilo É bom Então eu vou deixar em aberto aí Quem sabe no futuro né Sim A gente possa né Aí eu não sei dizer qual o futuro Se é daqui a um ano Se é daqui a Mas eu espero primeiro de início mesmo Do fundo do coração Que Que as pessoas que estão à frente Possam terminar o projeto dela Da melhor maneira E que a gente jogador Nós jogadores né Podemos Contribuir com isso Para que possa Terminar tudo bem Certo